Braba, braba, 10 mil tubininha tá chata, fujada, abusada, só fedrada, só fedrada É putaria, é putaria, é putaria, é putaria, é putaria, é putaria, é putaria Aquelas que é putaria, é putaria que elas que é putaria Vai passando a xerequinha, vai passando a xerequinha, na piroca dos cria Passa, passa caralho, passa jogando a xereca Olha o monte passando O canta, o canta, o canta, o canta, o canta Carol Do. ång. Cada orflame tá chata 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 chater Vai passando a xerequinha, na piroca dos crias 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 Passa, passa caralho, passa jogando a xereca Vai passando a xerequinha, na piroca dos crias Vai passando a xerequinha Na piroca dos cria Vai passando a xerequinha Na piroca dos cria Essa aí esmin turbininha Sempre mijando na cara Cara, 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 cara